Alô, alô e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como prometido no último, eu neste vídeo vou-vos mostrar como é que eu ripo a magnolia. No caso, só ela é que eu ripo, os outros dois não precisam. Eu uso este pentezinho que vocês podem adquirir na Atlantas Eco Shop, mas assim que eu comecei a ripá-la, eu percebi que ela não estava assim com tanto volume de crina. Ela é a crina muito densa e, portanto, quase não sei a crina nenhuma, mas fica aqui na mesma para vos mostrar como é que eu faço e como é que vocês podem fazer se o vosso cavalo tiver muita crina. Com este pentezinho o que eu faço é, viro a crina para o lado contrário ao normal e passo o pentezinho e ele acaba por tirar aquela crina a mais. Mas como podem ver, ela como não tem assim tanto volume, não estava a sair quase nada e eu estava só a passar mais na zona onde efetivamente eu achei que tinha mais volume e não em todo lado. Porque mais atrás ela não tem volume praticamente nenhum. E, entretanto, como foi um bocadinho uma fail aquele vídeo de ripar a magnólia, que eu achei que ela ia ter mais crina e mais volume, eu decidi mostrar-vos neste mesmo vídeo como é que eu faço estes totozinhos para partir a crina dos cavalos direitinha. Portanto, o Classic tem a crina para este lado, portanto, para a esquerda, no entanto, há ali uma zona mais acima que vira para a direita e, portanto, eu volta e meia faço estes totozinhos para a crina ficar toda direitinha para o mesmo lado. E, como vocês podem ter visto, eu deixo mais ou menos uma distância de três dedinhos, de crina, agarro no montinho, faço o totozinho normal e depois o que eu faço é abro no meio, atrás do elástico e passo o totozinho por dentro, como vocês podem ver aqui. E, parece complicado, não é nada complicado, portanto, depois a crininha fica assim, com os totozinhos e eu deixo cerca de dois, três dias e depois tiro. Ela fica um bocado estranha quando tiram os totozinhos com aqueles jeitos, como quando entrançam, por exemplo, mas passado uns dias volta ao normal. E, pronto, eu vou fazendo isto sempre que vejo que a crina começa a cair muito para o outro lado e, assim, ela fica sempre toda direitinha para o lado correto. Entretanto, eu mostrei-vos aqui também na magnólia, na atlanta não há necessidade porque ela tem a crina toda direitinha para o mesmo lado. Neste caso, a magnólia tem a crina para a direita, naturalmente, eu deixo as crinas dos meus cavalos naturalmente para o lado que elas caem mais facilmente, mas, como ela tem tanto, não é volume, mas é, a crina é tão densa, acaba por, ao sacudir-se, a crina, às vezes, também voltar um bocadinho para a esquerda e, portanto, para prevenir isso e para que a crina fique toda bem partida para a direita, o que eu faço é, também, os mesmos totozinhos, deixo sempre dois, três dedos de crina, vá, para ficar o mais uniforme possível e, depois, como vocês vão poder ver aqui, eu abro a crina atrás do totó, a meio, com os deditos e, depois, viro o totó por dentro e ele, assim, fica viradinho para baixo. Fica giro, eu gosto bastante. Eu, neste caso, tanto no clássico como na magnólia, utilizei elásticos da cor da crina, mas, se fizerem com totós brancos, por exemplo, fica super giro para concurso. Eu acho que é uma forma simples de terem a crina arranjadinha. É rápido fazer. Dá-me muito menos trabalho do que fazer pompons. E também fica muito giro. Fica, assim, a crina arranjadinha. Portanto, também é uma dica, se vocês quiserem transar os vossos cavalos nos concursos, mas não quiserem fazer pompons, podem fazer desta forma. Fica bonito na mesma e é muito mais prático e rápido. E, pronto, como vocês podem ver, eu faço na crina toda. E, como puderam ver ali, ela sacudiu-se e a crina passou um bocadinho para o lado de lá. É isso que acontece. E eu, como gosto de ter a crina dos meus cavalos sempre toda direitinha, o que faço é, quando vejo que isso começa a acontecer, venho com os meus tautózinhos e faço. E, por norma, depois aguenta bastante bem. Claro que isto são coisas naturais. Portanto, é natural a crina não estar sempre toda para o mesmo lado. Até há cavalos que têm tanta crina que dá para os dois lados. No entanto, se o caso do vosso cavalo for como os meus, e seja só um bocadinho que passa para o lado contrário, e vocês quiserem resolver isso, podem sempre fazer estes tautózinhos. Não deixem demasiado tempo para não partir muito a crina. É normal que parta sempre um bocadinho a crina. Vai ficar ali uns diazitos. Eu nunca faço o tautó muito, muito, muito apertado. Faço apertado o suficiente para não sair com tanta facilidade. Mas nunca aperto demasiado, porque, obviamente, a ideia não é estragar a crina. E, portanto, convém terem atenção a isso. Como podem ver, não é nada difícil. Experimentem aí em casa. Mesmo só se vos obtecer fazer um penteadozinho diferente ao vosso cavalo. É super giro. Eu, por acaso, acho que fica super giro. E se fizerem com os tautóz, por exemplo, brancos, na crina preta, ou na crina castanha, neste caso, lazã, vá. Fica mesmo muito giro, porque dá ali o contraste. Neste caso, lá está. E como eu vos disse, utilizei elásticos da cor da crina, para ficar mais discreto. Mas, se utilizarem de cor diferente, acho que fica muito giro. Mesmo para concursos, estágios, qualquer coisa que vocês queiram pôr o vosso cavalo mais bonitinho. E é também bom para partir a crina deles para o lado direitinho. Portanto, é super prático, super rápido de fazer, como vocês podem ver. Fica aqui tudo gravado. Do Classic não gravei a fazer todos, mas aqui da Magnolia sim. E, portanto, como vocês podem ver, é relativamente rápido, cerca de 5 minutinhos. E está ótimo. E, como vocês podem ver, fica mesmo muito fofinho. E pronto. Aqui a Magnolia estava-se a sacudir das moscas, que elas andam extremamente irritantes, ultimamente. Mas, pronto, é basicamente isso. Eu queria-vos mostrar como é que faço estes totozinhos, porque acho que são muito porreiros, tanto lá está para ficar giro, ou para ajudar a partir a crina. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. E experimentem nos vossos cavalos, e identifiquem-me, publiquem no Instagram, que eu gosto sempre de ver, quando vocês replicam as ideias que eu partilho aqui. Porque a realidade é que eu partilho para vos ajudar e para ser útil para vocês também. Portanto, espero que tenham gostado, e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!